Alô galera, aqui quem fala é a DD Nascimento e sejam bem-vindos ao nosso canal. Antes de tudo, não se esqueçam de se inscrever e deixar aquele like ativar o sino para ficar por dentro de todos os babados. Demorei, mas cheguei né gente, fui levar a criança na escola e de lá fui fazer as unhas dos pés. Pois é, mas agora estou aqui e minhas turquinhas me mandaram um desabafo de Oxente Alinha. Aqui eu fui fazer uma faxina, varrei o quintal e como sempre né gente, é um drama só na vida dessas hoje. Só sabe, ai, 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 um mimimi tremendo, dramáticas, só sabe reclamar e fazer desabafo. Sabe fazer nada de bom, mas desabafo, rapaz, é com elas mesmas. Primeiro ela veio falar sobre o Lucas, porque o Lucas não está andando ainda gente. Primeiro ela disse né, que ele estava começando a andar, ele caiu e ficou com trauma. Agora ele não quer andar soltinho de jeito nenhum gente. E também sobre a alergia dele, que ele fica muito no chão, na sujeira. E ela veio dizer gente, que o Lucas foi sempre doente, procurou vários médicos, não deu certo até. E num especialista e tudo mais né, que disse que o Lucas tinha que ficar no chão. Ele perguntou, ele fica no chão? Ela, não, raramente. Aí ela disse que a criança ficava raramente no chão, o médico mandou largar no chão. E agora o Lucas está bem gente. Só que no vídeo que ela postou, que ele tinha tomado banho para não ficar com a criança. Ela disse que estava arrumando a cozinha, se eu não me engano era a cozinha. Que não ia colocá-lo no chão não, por causa das alergias dele, que não faz muito bem. Querida, se decide. O médico mandou tu botar no chão, faz bem ou faz mal? Porque no teu vídeo tu disse que não ia botar a criança naquele momento no chão, porque não faz muito bem para alergias dele. Agora o médico liberou. É você que quer contradição meu amor. Aí gente, ela veio falar também sobre o princeso, que deu um bafafá. bafafá, né? Ela disse o seguinte, que ele chegou na sexta-feira. Como os vídeos dela são programados, a Di, na hora da edição, né gente? Deixou escapar que... Lailinha falou que o princeso tinha levado o Lucas na casa da avó. E a Alinha falou que, gente, que besteira. Ela não mostra nem 1% da vida dela. Então você é um tremendo personagem. Porque até eu mostro mais de 1% da minha vida. Se eu me acompanhar lá no Instagram, estou sempre postando alguma coisa. Se tu não mostrar 1%, é tudo teatro. Primeiro, a tua casa é um cenário. Tu é uma atriz, tudo é um cenário. Mulher, tu não mostrar 1%, então tu é uma atriz de primeira. Rapaz, agora pensa. Mulher, não mostra 1% da vida e tem os seguitrouxas. Só confirmado, são seguitrouxas mesmo. Ela disse que o princeso chegou na sexta e o vídeo estava programado para soltar na terça. Coisa assim, gente. Aí ela assumiu que realmente criança não mente. Porque falaram que a Lalinha falou a verdade e não mentiu. E ela, claro que a criança não mente. Aí ela disse que não escondeu não, tá? Só estava programado no YouTube o vídeo, tá? Tá bom. Se estava programado, cadê o resto do vídeo? Porque tu só mostrou ele chegando. E cadê o almoço especial que tua mãe fez? Porque... Você filmou tudo. É lanche da tarde, as coisas... Fazer uma pipoca é o lanche da tarde. Aí não vai... Estranho não filmar o almoço especial que a mãe fez para o marido, né? Cadê o resto do vídeo de tua mulher? Se estava programado esse tal vídeo, cadê o resto? Não era para ter filmado o almocinho, né? Pelo menos para agradecer a mãe pelo que ela fez para o teu marido. Aí ela disse, gente, vamos mudar de pau para cacete. A Aninha estava estressando. Pelo que ela explicou, o princeso não quebrou o contrato, não. Ele apenas não quis prolongar o contrato, né? Parece que ele terminou e não quis prolongar por mais tempo, ó. Foi o que ela falou, tá bom? E ela disse, pare de perguntar do meu marido. Vocês que querem engajamento, querem, tipo, crescer em cima dela. Pare de tomar conta da vida dos outros. Porque vocês que tomam conta da vida dos outros, esquece da de vocês. Aí tu tá jogando pra quem? Pra gente? Porque vocês de inteligência não tem nada, né? Porque se você tá mandando o povo parar de tomar conta da sua vida, você mesmo vai ficar sem visualização. É muito ruim, gente. Falar com gente assim um pouco desprovida é igual brigar com o cegue trouxa. Raciocínio zero. Raciocínio zero. Aí você vê a falta de inteligência tanto dela quanto quem defende. Porque no momento que ela fala, pare de tomar conta da minha vida, os inscritos, quando estão lá assistindo o vídeo dela, também não estão tomando conta da própria vida. Estão tomando conta da vida dela, hein? Então tu não vai ter mais visual. A partir do momento que o povo parar de tomar conta da sua vida e tomar conta da própria vida, vão parar de te assistir. Porque quando estão te vendo, não estão tomando conta da própria vida. Mas vocês não estão preparadas pra essa conversa. É igual o cegue trouxa. Vem aqui, inveja, invejosa. Aí me diz, eu pergunto inveja de quê? Por quê? Primeiramente, se você acha que a gente é invejoso, você que tá vendo o motivo ali de algo a ser invejado. Então a invejosa é você. Porque aqui a gente não tá vendo nenhum motivo a ser invejado. Então se você vê, o invejoso é você. Só que vocês não estão preparados pra essa conversa, que essa era de internet, puxa saco de influência, tá deixando o povo cada vez mais burro, mais ignorante. Tá deixando o povo que nem pensa antes de falar. Então se ela quer que os outros parem de tomar conta da vida dela, de perguntar do marido dela, falar do filho dela, feche o canal. Porque você mostra desde o começo do teu princeso. Tu usou a gravidez pra ter conteúdo, tu usa teu filho pra ter conteúdo. Se você não quer que os outros falem, feche o canal. E deixe o teu babagia te bancar. Ele não é o provedor do lar? Então quer dizer que você não precisa do canal. Não é mesmo? Se você não quer que ninguém pergunte do seu marido, se você não quer que ninguém fale nada sobre o seu filho, pergunte alguma coisa. Simples. Feche o canal que ninguém nem vai saber mais que tu existe. Por isso que eu falo. Bora pensar antes de falar. Que vocês mesmos, neurônio zero. E tá passando por seguir trouxa. Só porque é burrice e é contagiosa. Porque aqui vem cada burro que a gente dá um esculacho que não volta nunca mais. Tá igual na época da minha avó? Tão burra. Vem discutir comigo e depois vem falando Ah, mas você que me pediu. Aí depois vem falar Ah, você não tem argumento. Querida, decide. Eu pedi. Primeiro que eu não sou mal careta. Não sou mentirosa. Minha índole é quem tá que tá há três anos de canal. Então não vem com essa. Não tem argumento. Mas não foi o nosso combinado. Que combinado? Eu vou combinar com gente que defende macho alheio fazendo papel diamante, querida. Você enxerga? Eu sou uma mulher direita. Posso ser fofoqueira como todo mundo é. Porque fofoca faz parte da vida do ser humano. Não tem uma pessoa na face da terra que não fofoque. Porque ninguém é santo. Santo só Deus. Aí não vem com essa, não. Tá entendendo? Todo burro desprovido. A própria dona do canal ama. Ah, vai tomar conta da vida de vocês. Então, gente. Para de assistir ela. Vocês também seguem trouxas. Porque se vocês estão vendo ela, você não está tomando conta da vida de vocês naquele momento. Não é verdade? Você está paradinha de assistir no vídeo. Então, gente. Esse povo aqui do YouTube, rapaz. Vou te contar, viu? Está difícil, Brasil. Por isso que o Brasil não vai para frente. Porque olha a inteligência desse povo. Então é isso. Deu o xiliquinho dela. Pediu para ninguém comentar. Muito simples. Fecha o canal, Flo. E mais um desabafo de Oxente Aninha. Que não falou o Lé com o Cré. E disse que não mostra 1% da vida dela. Então, só confirmou que é uma personagem. Porque se você não mostra 1% da sua vida, o que que passa no 99% da sua vida? Se você mostra 1%, é só teatro. Ela mesma confirmou, né, gente? Contra fatos, não há argumentos. Aí eu fico passada. Ringo, mato. Então é isso, tituquinhas. O vídeo foi esse. Espero que tenham gostado. E deixe aqui nos comentários o que vocês acham. E se você for novo, nova. Continue aqui comigo. Fiquem com Deus. Bye, bye. E até a próxima.